luz nova fala pessoal do youtube tudo bom seu matheus bem-vindos a um vídeo rápido né eu sempre faço vídeo rápido catarina faça suas honras gente vai lá no canapê eu falo o nome o nome dele é matheus alves é o que é que você fez mostra vai falar a mateus alves tá escreve o mateus alves você vai ver uma foto de um ela paga uma cunha e lá tem um tomas assim uma cara assim ó essa cara não é essa é essa mesmo aí se vocês clicarem a gente vai ter uma live às 9 e meia e eu vou participar curtir a minha luz nova minha luz nova é high-tech não vou mostrar olha que a luz nova dela olha a luz nova dela e olha essa rapaz você acha que liga incrível de poluição lucas neto o canal dele vai estar na descrição não vai estar não valeu pessoal